Bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais da TV LW na manhã dessa terça-feira, 1º de agosto, trazendo para você as primeiras informações do dia, segundo informações do 3º BPM. Eu começo falando sobre uma ocorrência na rua Gonçalves Maia, no bairro São Cristóvão. A Polícia Militar realizava um patrulhamento de rotina quando encontrou um indivíduo em atitude suspeita Ao perceber a presença dos policiais, ele tentou se evadir do local. Os policiais o alcançaram e fizeram uma revista. Com ele foi encontrado um grama de cocaína. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Arco Verde. Já na cidade de Buique, na rua do Riachão, no bairro São José, A Polícia Militar realizava rondas quando avistou um indivíduo também em atitude suspeita. Ao perceber a presença dos policiais, ele tentou adiantar o passo, mas os policiais o alcançaram. Também durante a revista, foi encontrado com ele um cigarro de maconha, pesando aproximadamente 3 gramas. Diante do fato, ele foi conduzido e apresentado juntamente com a droga na Delegacia daquela cidade. Também na cidade de Buique, no final da tarde de ontem, na Vila São José, Um homem foi morto a tiros e outro foi baleado na rua que dá acesso ao povoado Riachão. Segundo informações, os dois estariam bebendo em um bar quando um homem se aproximou e já chegou efetuando diversos disparos de arma de fogo. Evanildo de Matos Silva, de 26 anos, acabou vindo a óbito no local. Já um jovem de 21 anos, identificado como Pedro José da Silva, foi baleado, socorrido ao Hospital de Buique e, em seguida, transferido ao Hospital Regional de Arco Verde. A polícia militar esteve no local e já iniciou as investigações. Até o momento, não se tem a autoria ou motivação do crime. Já o corpo de Evanildo Matos da Silva foi encaminhado ao IML de Caruaru e a família aguarda a liberação para realizar o seu sepultamento. Essas foram as primeiras informações desta terça-feira. Continue acompanhando o nosso portal de notícias para ficar bem informado. E se você tem alguma sugestão de pauta para nós, entre em contato com a nossa equipe através do nosso WhatsApp 8799556773. E logo mais, às 18 horas, acompanhe o resumo das notícias de Arco Verde e região no nosso TVLW Notícia, às 18 horas. Eu sou Tiago Rezende e nós voltamos à nossa redação.